Você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas e você também, chegando pela primeira vez, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos a um vídeo inédito que eu preparei para vocês sobre uma das coleções brasileiras mais vendidas no exterior, isso mesmo, uma das coleções mais procuradas no mundo todo. E eu vou dizer para vocês, eu vou mostrar, vou provar isso para vocês e com certeza ao final do vídeo você vai concordar comigo. Esqueça já de início, colocar o like, o joinha, isso é muito importante, como se fosse uma carta de referência, eu recomendo a sua, dê esse vídeo lá para a plataforma do YouTube, onde ela pega e sai junto com as horas assistidas e distribui para mais pessoas, ela alcança esse objetivo, você ajuda a numismática, muitas pessoas recebem essa informação e vão se empolgar, vão comprar moedas, catálogos, álbuns e vai nascer mais colecionadoras, vai estar me ajudando também, vou me seguir com esse meu trabalho, já te agradeço antecipadamente de coração. E você que não é inscrito, gente, venha fazer parte desses mais de 174 mil inscritos no canal, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações, não deixa de me seguir em todas as redes sociais, não perder as playlists que a gente monta aí no canal por temas, mas playlists que facilita vocês encontrando determinado tipo de moeda, tem playlists só de moedas de prata, se você quiser ver moedas lá de bronze, do império, de cobre, tem uma playlists só para isso, moedas americanas, é a mais visitada de todas, é uma playlists só de moedas americanas, tem playlists baseadas em catálogos novos, tem uma playlists só de moedas com defeito, baseada no catálogo do mestre Gil Gomes desse ano de 2023, tem uma outra playlists também só com catálogo Vieira, às vezes eu mostro para vocês os dois catálogos, muita gente que me acompanha já sabe disso, se você entrar no canal, vai lá playlist, catálogo Vieira 2023, você vai encontrar os vídeos, tem mais de 50 vídeos com valores já desse ano, tudo corrigido, atualizado recentemente, preparei um vídeo para vocês sobre moedas da FAO, uma coleção de moedas da FAO, o que quer dizer o nome FAO, é Food and Agricultural Organization, FAO, na verdade uma organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é uma agência especializada do sistema ONU que trabalha no combate à fome e à pobreza por meio da melhoria da segurança alimentar e do desenvolvimento agrícola mundial, fundada lá em Quebec, no Canadá, em 16 de outubro de 1945, então em 1975 surgiu no mundo aí moedas da FAO, então o Brasil começou aqui com três moedas de 1975, moeda da cana, moeda da soja e a moeda da carne, cana de açúcar, soja e do boi, um centavo, dois centavos e cinco, isso é 1975, 30 anos da FAO, aí em 1985 a moeda de novo aqui do açúcar, cana de açúcar e do café em 1985, fez parte dos 40 anos da FAO e a última moeda comemorativa dos 50 anos está aqui ó, já a moeda já do real, o real dez centavos e vinte e cinco centavos, está aqui porque aqui são duas moedas de flor de cunho e a gente coloca isso dentro da cápsula para ficar bonitinho, e eu vou mostrar outro detalhe importante sobre essas moedas, moedas da FAO de 1995 já fez parte do real, dez e vinte e cinco centavos, aí teve as moedas normais de 95, teve 94 né, e essas duas comemorativas da FAO foram moedas especiais, eu vou mostrar o valor e a quantidade dessas moedas aqui, e cada uma foi apenas a tiragem de um milhão de peças, então um milhão de peças somos 216 milhões de brasileiros, mesmo que todos os brasileiros quisessem, essa moeda não teria, e por que que eu falo que essa moeda é internacional? Porque a FAO, vários países fizeram moedas da FAO, então como é um negócio internacional, colecionadores do mundo todo, principalmente os países associados a FAO, o pessoal coleciona essas moedas, então quem tem outras plataformas, você vê pessoas de outros países mostrando suas moedas, você vê coleções de moedas da FAO, e inclusive, essas aqui são de 1975, mas não parou por aí, porque surgiu essas moedas de 75, elas se estenderam, essas aqui de baixo, 76, 77 e 1978, deixa eu mostrar aqui para vocês, então teve essas moedas de um centavo, dois centavos e cinco centavos, 1976, 1976, 1977 e 1978, então essas moedas de baixo fazem parte de duas coleções, elas montam a coleção da FAO, 1975, 1985 e 1995, e essa daqui também monta essa coleção aqui, de na verdade, 12 moedas, tá, as de 75, separei ali, 76, 77 e 78, e as moedas da cana-de-açúcar também, essa aqui começou em 1979, foi até 1985, a última é da FAO, então faz parte de uma coleção também, de moedas, e a do café, a mesma coisa, a do café já começou em 1980, foi até 1985, então todas elas fazem parte, na verdade, de duas coleções, elas estão diferenciadas, deixa eu mostrar para vocês, é a coleção de moedas do café, todas elas, tá, no reverso são iguais, mas na parte de trás, elas têm uma diferença, aqui ó, todas são assim ó, só a palavra Brasil e o pé de café, isso aqui ó, a palavra Brasil, tá escrito café e que alimentos para o mundo, para o mundo, a de um cruzeiro também, a mesma coisa, deixa eu pegar as moedas de um cruzeiro, aqui no saquinho aqui, ó, também é da FAO, também, deixa eu pegar uma aqui, não seja da FAO, deixa eu pegar a coleção aqui, então também é diferenciado aqui, se vocês pegarem a moeda, só a cana é a palavra Brasil, e a da FAO, ó, açúcar, alimentos para o mundo, então, moedas que fazem parte, de duas coleções, aqui ó, muitos conhecem, isso aqui faz parte das moedas de 25 centavos, 94 e 95, né, então, teve 95 normal, e de 95 da FAO, e de 10 centavos de aço, primeira família, teve de 94, 95, 96 e 97, e essa de 95, especial, diferenciada, moeda da FAO, então, vou mostrar os valores dessas últimas duas moedas, tá, de 1995 da FAO, ela teve apenas cheiras de um milhão de peças, e essas moedas, como é que qualquer defeito que nessas moedas, acontece isso, a moeda inclinada, vale em torno de 500 reais, a moeda da FAO inclinada, tá, já agregou esse valor aqui, normais, foram 140 milhões de peças, e a moeda da FAO, apenas um milhão, tá, então, moeda, considerada aqui no Brasil, já é uma moeda semi-rara, centavos também, ó, um milhão de peças, e apareceu aqui, data marcada nessa moeda, quem tiver suas moedas dessas da FAO, dá uma olhadinha bem de perto, que o acréscimo já nessas moedas aqui, já vai 240 reais, mais de 200 reais, a moedinha dessa da FAO, com esse defeito aqui, tá, da moeda normal, tá, de 95, de 10 centavos, 239 milhões, e a da FAO, apenas um milhãozinho só, muito pouca moeda, vocês aqui no catálogo Vieira, que é o catálogo com os valores mais recentes aí, da numismática, eu vou mostrar, moeda aqui de 25 centavos, 70 reais, uma MBC, 100 soberba, 150 e uma flor de cunho, flor de cunho, né, então, e a de 10 centavos, tá mais valorizada, né, por causa desse 10 e 10 é famoso no Brasil, então, ela já tá 250 reais, uma MBC, 350 reais, 100 soberba, e, em média, 450 e 500 reais, uma moeda flor de cunho, assim, ó, moedinha flor de cunho, tá, então, a gente, pra conservar essa moeda, a gente bota na cápsula, e pra proteger também a cápsula, né, pra cápsula não ficar esbarrando aqui ou ali, a gente protege ela, assim, então, moeda flor de cunho se protege, assim, pessoal, e a gente, assim, vai encerrando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado disso aí, tá, que eu mostrei pra vocês, aqui tá o segmento dessas moedas de 75, né, de 1, 2, de 5 centavos, aqui, ó, 76, 77, 78, suas corrimãs, você pode ter apenas as de 75 junto com essas moedas, faz parte dessa coleção, ou ter as moedas dentro da coleção do Cruzeiro, né, aí faz parte aqui na coleção de moedas do Cruzeiro, tá, são 12 moedinhas, obrigado a todos aí pela atenção, um forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, beijo no coração, fui!